Opa, e aí gente, chuchu beleza? Ulisses Veloso trazendo mais um chá para te ajudar no controle do diabetes. Hoje eu quero falar para vocês a respeito da cavalinha. Nós vamos ver o que é, os seus possíveis usos e benefícios, as precauções e também como você vai fazer e tomar o chá de cavalinha, que é a cavalinha. A cavalinha, ela na verdade, ela é uma erva daninha, é uma erva perene, ou seja, ela pode renascer todos os anos e dura em torno de dois anos. Além disso, ela se espalha rápido e é de difícil eliminação, o que pode contaminar o seu jardim e matar outras plantas. Ela é semelhante à samambaia, possui os caules, ocos e pontiagudos e as folhas escamosas. Atinge de 30 a 37 centímetros de altura e as suas folhas é que são usadas para fins medicinais. Agora, vamos dar uma olhada nos usos e nos possíveis benefícios da cavalinha. Na medicina popular, a cavalinha é usada há milhares de anos para vários problemas, como antioxidantes, como diurético, também para fortalecer o tecido ósseo, ou seja, os nossos ossos, e para o fortalecimento de cabelos e também das suas unhas. Entretanto, nem todos os estudos comprovam esses benefícios. Agora vamos ver o que os estudos dizem a respeito dos usos e dos benefícios da cavalinha para a sua saúde. Alguns estudos a respeito da cavalinha foram feitos apenas em laboratórios e a maioria em cobaias. Para o tratamento da osteoporose, ou seja, para aumentar a densidade óssea, dois estudos que foram feitos em cobaias comprovaram que realmente teve efeitos positivos no aumento da densidade óssea. Entretanto, mais estudos em humanos são necessários para confirmar esses efeitos. Também como anti-inflamatório, um estudo clínico randomizado com uso comitante com anti-inflamatório oral realmente confirmou que a cavalinha diminuiu os marcadores inflamatórios, TNF-alpha e IL-10. São dois marcadores muito usados para ver o nível de inflamação que nós temos. E esses estudos também foram confirmados por outros testes feitos em laboratórios in vitro, ou seja, em tubos de ensaio. O estudo duplo-cego, feito com 58 indivíduos, confirmou que o uso da cavalinha ajuda a baixar a pressão arterial, diastólica e sistólica. O efeito é semelhante a um medicamento muito comum usado como diurético para baixar a pressão arterial, que é a hidroclorotiazida. Entretanto, como só foi feito esse estudo, mais estudos são necessários para confirmar esse efeito da cavalinha. Tá legal, gente? Bom, um outro problema que acomete muitos diabéticos é a perda de cabelo. Eu já falei aqui a respeito desse problema, vou deixar o card do vídeo aqui, vai lá e dá uma olhadinha que é bem interessante. A cavalinha é rica no mineral silício. O silício reduz a queda de cabelo, melhora o brilho e também aumenta a produção de uma proteína que é muito importante no nosso corpo, que é o colágeno, tá? Que vai melhorar não só a qualidade dos seus cabelos, como também tem benefícios para a sua pele, melhorando a resistência e a elasticidade da sua pele. Esses estudos foram comprovados em humanos. Entretanto, será que a cavalinha ajuda a baixar a glicose? É o que a gente vai ver agora, hein? Apenas um estudo feito com cobaias, ou seja, em ratos de laboratório, confirmou que o chá de cavalinha pode baixar a glicose e diminuir a resistência à insulina, ok? Dessa forma, mais estudos em humanos devem ser realizados para se comprovar que realmente a cavalinha possa ter algum benefício no controle da glicose no tratamento do diabetes. Até mesmo um remédio caseiro, um chá que pode parecer inofensivo, ele pode causar alguns problemas. E a cavalinha não é diferente, ok, gente? Então, os efeitos colaterais descritos na literatura a respeito da cavalinha são aumento da micção, já que é um diurético, redução da vitamina B1, da absorção de vitamina B1, conhecida como tiamina. Isso porque a cavalinha contém um composto chamado tiaminase, que degrada a vitamina B1 antes dela ser absorvida pelo nosso corpo. Também pode causar palpitações cardíacas, interações com vários medicamentos, e também a hipoglicemia, que é a baixa da glicose, que pode causar problemas tão sérios quanto a hiperglicemia, que é a glicose alta. Agora vamos ver como você vai preparar o seu chá de cavalinha. Fazer o seu chá de cavalinha é muito simples, é muito fácil. Você vai colocar um litro de água para ferver, vai acrescentar em torno de 50 gramas de cavalinha, mais ou menos duas colheres de sopa, assim que levantar fervura, você tampa e desliga o fogo. Depois que esfriar, você pode usar o seu adoçante de preferência e vai tomar de três a quatro xícaras ao dia. Agora, importante, você não deve fazer o uso de chá, remédio caseiro, qualquer solução caseira para tratar ou baixar a glicose sem antes falar com o seu médico. Isso é muito importante, pois pode haver efeitos colaterais, que eu não disse aqui, ou interagir com algum medicamento que você use. Então, você deve comunicar o seu médico antes de tomar qualquer remédio caseiro. Além disso, as pessoas que consomem álcool com frequência, as grávidas e as lactantes, as que estão amamentando, não devem fazer o uso do chá de cavalinha. Mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não está inscrito no canal, toque aqui embaixo em inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações. Também ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de família, para levar essa informação para outras pessoas. E se você quer ser um patrocinador do nosso canal, aqui embaixo está o nosso Pix, embaixo também tem um botãozinho Valeu do YouTube. Basta você tocar e fazer a doação que você acha que o nosso canal merece. E eu te aguardo no próximo vídeo, hein? Tchau!